Olá turminha do segundo ano! Estamos de volta para mais uma aula de ciências. Já estavam com saudades, eu também. E hoje vamos ver algo super legal. Estão preparados? Vamos lá para a aula de hoje. Hoje nós vamos estudar o teatro de sombras. Vocês já ouviram falar sobre isso? Se não conhecem, hoje vão conhecer. E para essa aula nós vamos precisar de alguns itens. Apostilas de ciências na página 169. Lápis e borracha. Abrindo a apostila agora, lá na página 169, olha só a imagem que aparece. Vamos lá. Detetives do segundo ano da aula de ciências, vamos investigar o que está nessa imagem? Acabou a luz nessa casa. Na casa de vocês também costuma acabar a luz? De vez em quando. E quando acaba a luz? Como que nós fazemos? Quais as fontes de luz que nós podemos usar? Vamos observar como a turminha dessa casa fez? Quais fontes de luz estão sendo mostradas nessa imagem? Hum... Vamos investigar juntos? Aqui em cima tem uma imagem iluminada. Vocês sabem o que é? Sim, é a lua. E ela também é uma fonte. E dentro da casa, o que aparece? Aqui, na parte de cima da casa, no quarto, o que este menino está segurando? Isso mesmo, uma lanterna. A lanterna também é uma fonte de luz. E agora, vamos para a parte de baixo, investigando junto comigo. Na parte de baixo, eu tenho aqui uma mulher. E essa mulher está segurando o quê? Uma vela. Tenho certeza que vocês já utilizaram uma dessas fontes de luz na casa de vocês. E ainda tem aqui, ó, outro cômodo da casa, que aparece um homem próximo de onde? Próximo de um fogão. E no fogão, nós temos a chama que sai dele. E também é uma fonte de luz. Legal. Vamos para a segunda pergunta agora. Qual é a fonte de energia de cada fonte de luz? Bom, se tem a luz, tem uma fonte de energia. E quais são elas? Vamos lá. Novamente investigando os detetives, fonte de luz por fonte de luz. A primeira que aparece aqui em cima é a lua. E qual é a fonte de luz da lua? Hum, ela tem luz própria? Na narina, não. Nós já aprendemos que a lua não tem luz própria. E que essa luz que ela irradia é refletida do sol. Isso mesmo. É através do sol que ela faz ficar, que ela fica tão brilhosa assim. Bom, já que nós sabemos da lua, e aqui na lanterna? Já abriram uma lanterna? Desmontaram ela para ver? O que ela tem dentro dela? Ela tem as pilhas. Isso mesmo. E a pilha é uma energia elétrica que faz ela ficar acesa. Então, a fonte dela é as pilhas. E embaixo? Ah, essa vela. A gente acende a vela usando o isqueiro. Concordo com vocês. Isso, dentro do isqueiro, nós temos o gás. Mas o que faz essa fonte aparecer na vela? É o pavio. Sabe aquela pontinha que fica em cima? Isso mesmo. É ela que faz a vela ficar acesa. Muito bem. E na outra imagem? A do fogão. O fogão é um fogão a gás. E esse gás é o que faz produzir a chama. Então, ali, a fonte de energia é o gás. Bom, agora que nós já investigamos essas fontes de luz, investigamos a fonte de energia na qual elas são produzidas, vamos para a pergunta número 3? Quais são as barreiras que estão impedindo a passagem da luz e formando as sombras? Lembra que nós já estudamos sobre as sombras. Então, para que a sombra possa aparecer, nós precisamos de algo que impeça essa passagem. E vocês, analisando agora a imagem, vamos juntos descobrir quais são. Aqui em cima, nós temos o gatinho. Não temos? E a luz da luz está refletida sobre ele, fazendo a sombra. Então, nessa imagem, ó, o gatinho está impedindo a passagem da luz. Por isso, a gente tem a sombra. Se nós olharmos lá dentro da casa, quando ela aponta a lanterna, lá para o ursinho em cima da cama, o ursinho é quem pede que passe a luz e cause a sombra. No outro cômodo da casa, aqui a mulher. O que que ela está segurando? A vela. E ela, na frente da vela, está impedindo que a luz passe. Por isso que a sombra dela está projetada na parede. E no último cômodo da casa, nós temos o quê? O homem próximo do fogão. E ele ali paradinho, ele impede que essa luz passe. Fazendo o quê? A sombra. Então, cada parte da casa, a luz está sendo impedida por algo. E isso é o que faz ser projetada a sombra que vocês já aprenderam. Vamos para a próxima página agora? Vamos lá. Página 170. Conhecendo o teatro de sombras. Olha que eu também não conhecia muito. E vou aprender junto com a turminha do segundo ano hoje. Nos módulos anteriores, você viu que para se formar a sombra, é preciso ter uma fonte de luz, um objeto para bloquear, e uma superfície na qual a sombra se projeta, não é? Os exemplos da página anterior mostram, portanto, vários modos de se produzir a sombra. O ser humano é fascinado pelas sombras e ao longo da história, tem produzido sombras para criar emoção e arte. Um exemplo disso é o teatro de sombras. Vamos ver? Olha só. Ainda na página 170, vocês têm essa bela imagem. E aqui nessa imagem, é uma representação de um teatro de sombras. Essa representação foi feita no ano de 2018. E nós vamos ver cada parte que compõe esse teatro. Vamos lá. Junto comigo, ó. Nós temos aqui uma pessoa. E essa pessoa, ela faz o quê? Ela é o músico que toca instrumentos durante a apresentação. Se é um teatro, tem música. E aí tem que ter uma pessoa que faz essa produção. Então, aqui nós já temos. Além disso, no teatro de sombras, nós temos os manipuladores e a tela que fica a fonte de luz. Então, os manipuladores são as pessoas que fazem o quê? que fazem mexer tudo o que aparece. Tá? Nós vamos ver como é que é feito isso. Vou mostrar daqui a pouco. Depois, nós temos os bonecos que contam a história, que podem ser confeccionados de várias formas diferentes. E os manipuladores dos bonecos. Ok? Agora, lá na página 171, nós vamos conhecer de onde que surgiu esse teatro de sombras. Porque tudo tem uma história. Tá? Então, vamos lá conhecer um pouquinho dessa história. A origem do teatro de sombras. Junto comigo, dedinho aí, linha por linha, para a gente ler junto cada detalhe dessa história. Vamos lá, ó. Diz uma antiga lenda chinesa que, no ano 121, o imperador Wu-Ti da dinastia Han, muito triste, vou pegar aqui meu auxiliar, muito triste com a morte de uma bailarina que amava, exigiu que o mago da corte a trouxesse de volta do reino das sombras ou ele mandaria decapitá-lo. Hum, o que que é isso? Ó, vamos lá? Cortar a cabeça. Olha que trágico. O mago da corte, com medo, até eu ficaria, usou a imaginação e confeccionou uma silhueta de bailarina usando uma macia pele de peixe. depois mandou armar no jardim do palácio uma cortina branca de modo que ficasse contra a luz do sol, deixando transparecer a luz. Olha só, vocês sabem o que é silhueta? É o contorno, o formato do corpo de uma pessoa, o perfil da pessoa. Então, este mago foi criativo, né? No dia marcado para a apresentação, toda a corte e o imperador se reuniram num suntuoso jardim do palácio ao som de uma flauta. O mago fez surgir a sombra delicada de uma bailarina, se movimentando com graça e suavidade. Nascia, sim, o teatro de sombra. Então, tudo o que a gente vê hoje sobre teatro de sombra iniciou com essa história aqui chinesa. Imagina? Aqui ao lado, nós temos uma imagem para descrever um pouquinho como é que eram as vestes daquele povo naquela época. Porque, olha, 121, faz tempo, nós estamos em 2020, olha quanto tempo faz isso. E aqui tem uma descrição, vamos ler também? No teatro de sombras tradicional, os bonecos são feitos de pele bem macia de algum animal, de seda. Seda seria o tecido ou de papel fino. Esses materiais são recortados e pintados. Desse modo, um pouco de luz pode passar através desses bonecos. Para se ter a sombra, nós precisamos de luz. Então, é importante que tudo que seja confeccionado possa deixar passar um pouquinho dessa luz, correto? Podemos prosseguir? Vamos lá. A imaginação e as sombras. Além do teatro tradicional de sombras, feito com bonecos delicados e transparentes, existem outras versões. Nas versões modernas, às vezes, são usados bonecos escuros que mostram bem o contorno da figura. Em outros casos, as sombras são formadas pelo corpo dos atores que se movimentam diante da luz. então, eu posso usar um recorte escuro e aí eu coloco contra a luz para fazer a projeção dessa sombra. E aqui são pessoas, olha, a pessoa. Como é que ela fica grande assim e pequena? Lembra que nós estudamos quando a gente fica perto da luz, quando a gente fica longe da luz, a sombra aumenta e diminui? É isso. Se fica perto, ela fica de um tamanho, se fica longe, elas ficam de outro. E aí a gente consegue ver vários tamanhos diferentes. Lembram dessa aula? Continuando na 172. E agora, é hora de mão na massa, hein, turminha? Essa atividade, vocês vão poder fazer com a família depois. Nós vamos ver o que nós vamos utilizar os materiais e depois, com calma, vocês vão separar esses materiais e construir o próprio teatro de sombras seu mesmo. É, você também pode ser um criador de um teatro de sombras. Olha que legal! Então vamos ver o que nós vamos precisar? Olha só, como nós não estamos na escola, nós não vamos formar grupo. Hoje o grupo é com a família, em casa. Depois nós vamos precisar de uma caixa de papelão, pode pedir para a vizinha no mercado aí perto. Papel cartão preto, se não tiver o papel cartão, improvisa aí com um pedaço do papelão mesmo, não tem problema. Cartolina colorida, pode ser improvisado também, uma folha de papel manteiga ou folha de seda. Pessoal que gosta das pipas aí, tira uma folha de seda branquinha para usar aqui no nosso teatro. Palitinho de churrasco, se não tiver, pega o gravetinho que dá certo também. Tesouras com pontas arredondadas, fita, crepe, lápis, borracha, iluminária ou lanterna. Se não tiver, usa a lanterninha do celular que dá certo. Bom, depois de todo esse material separado, organizado, nós vamos para a próxima página ver o que é preciso para se montar agora a nossa caixa formando o nosso teatro de sombra. Então, olha só, seguindo as orientações que tem aqui, então vão precisar da ajuda de um adulto, porque a caixa, o papelão é um pouquinho duro, então às vezes na hora de cortar pode doer a mãozinha, pede ajuda para um adulto que estiver em casa, tá? Então aí nós vamos tirar o fundo da caixa, então recorta lá o fundo, vai deixar assim, aberto. Depois, faça uma moldura para a frente do palco e cole o papel manteiga, papel manteiga ou a folha de seda. Então a folhinha branca, aquela clarinha, transparente, vocês vão colocar na frente e aí a moldura vocês podem cortar no papelão, tá? Corta no papelão, decora aí bem bonito para fazer a frente do nosso palco. A hora que estiver pronto, os bonecos prontos devem ser colados nos palitos, ou seja, vocês podem escolher a história que vocês vão criar e de acordo com a história vocês recortam os bonecos que vocês vão querer utilizar. Se for animais, tira o formato, molde dos animais e coloca, se for pessoas, tira o formato, as silhuetas e coloca e aí vai depender da história de cada um para criar os bonecos. na número 4, depois de colar a moldura na frente da caixa, é só criar a sua história e iniciar a apresentação. Vocês estão vendo que aqui atrás tem uma luminária. Se não tiver a luminária para colocar atrás, usa a lanterninha que tiver, a lanterninha do celular para fazer a fonte de luz para dar o efeito da sombra aqui na frente. E aí está pronta a nossa caixa que é o teatro de sombra. Essa atividade aqui, depois de terminada, depois que você ensaiar, treinar a sua história bem bonito, você vai mandar para a professora a foto para participar do Eu Fiz. E eu quero ver muitos teatros de sombras bem caprichados, hein, turminha? Olha só, turminha, a minha caixa de sombra já está pronta e o meu teatro já vai começar. Vocês viram? Fiz uma mágica super rápida e já está aqui, prontinha. e para o nosso teatro de sombra eu escolhi um poema super legal. Eu andei pesquisando aí e eu falei eu preciso ler alguma coisa, mostrar alguma coisa para eles na nossa caixa. Bom, para isso eu escolhi o poema A Lua Foi ao Cinema. Vocês já ouviram? Já leram? Já escreveram? Bom, se não, agora vocês vão conhecer. Para utilizar como fonte de luz eu peguei a minha lanterna do celular, tá? Vou colocar aqui dentro e, ó, já estão vendo aí? Já tem sombra, não tem? A nossa fonte de luz já está pronta. Agora, todo mundo ligadinho ouvindo o poema do Paulo Leminski. Vamos lá? A Lua Foi ao Cinema Passava um filme engraçado A história de uma estrela Uma estrela que não tinha namorado Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena Dessas que quando apagam ninguém vai dizer que pena era uma estrela sozinha Ninguém olhava para ela E toda a luz que ela tinha ficava dentro de uma janela A Lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a Lua insiste Amanheça, por favor Gostaram do nosso poema? Vocês usem bastante a criatividade e criem vários animais vários objetos silhuetas pessoas e criem também ou poema ou uma história o que vocês quiserem e manda para a gente Tá bom? Na página 174 tem um texto para nós aprendermos um pouquinho mais sobre as sombras Às vezes as sombras formam imagens surpreendentes Sabendo disso alguns artistas criaram silhuetas incríveis utilizando objetos diversos Eles são verdadeiros mestres Então olha essa imagem aqui Detetives do segundo ano Vocês viram do que essa imagem é formada? Dá pra ver? Vamos ler embaixo Obra dos artistas Tim Noble e Sue Wesber que projeta na parede a sombra de uma mulher com a utilização de sucatas Isso mesmo Vocês sabem o que é sucatas? São aqueles objetos que a gente joga fora que já não usa mais e com esses objetos eles criaram essa linda imagem projetada na parede Isso é coisa de artista e no segundo ano nós temos vários né? Ainda na página 174 nós vamos fazer algumas atividades juntos e eu quero saber se vocês realmente entenderam sobre as sombras da aula de hoje Vamos lá? Na lenda chinesa do teatro de sombras nós aprendemos algumas coisas Vamos rever o que nós aprendemos hoje? Na letra A Qual foi a fonte de luz usada pelo mago? Lembrando lá do texto lembra que ele colocou a cortina lá do lado de fora estava lá no jardim Qual foi a luz natural que eles usaram? Lembraram? Acho que sim Então todo mundo escrevendo a fonte de luz usada foi a luz do sol Isso mesmo Naquela época não tinha tantos recursos como hoje então utilizaram aqui uma fonte de luz natural todos escrevendo letra caprichada em cima da linha e não esquece pontuação no final tá bom? Pronto? Vamos para a letra B Na letra B olha a pergunta Qual foi o objeto usado para interromper a luz e formar a sombra? Lembra que ele fez uma criação que foi pedida que ele tinha que fazer de qualquer jeito senão ele ia ser decapitado? O que ele usou para fazer aquilo? Vamos pensando pensando gente tenho certeza que vocês vão se lembrar Lembraram? Então vamos escrever O mago fez uma silhueta de bailarina com pele de peixes É Naquela época eles usavam o que? Muita pele de animais essas peles macias e essa silhueta de bailarina foi feita com pele de peixe todos escrevendo Novamente vou repetir Letra bonita pontuação ao final bem caprichado Prontinho? Vamos para a letra C Que superfície foi utilizada para a sombra ser projetada? Então essa sombra tinha que ser projetada em algo Aonde foi? Que superfície foi essa que eles utilizaram lá na lenda chinesa? Vocês se lembram? Lembraram? Eu sei que sim Isso mesmo Foi utilizado o que? Uma cortina branca para proteger a sombra Lá na nossa caixa eu utilizei uma folha de seda Lá naquela época eles utilizaram a cortina branca respondendo letra caprichada e pontuação ao final Pronto? Vamos prosseguir Depois da página 174 nós vamos lá para a página 175 e olha só essa imagem bonita que aparece Está lembrando o nosso teatro de sombras, né? Isso mesmo Então aqui nessa imagem está sendo projetada um teatro de sombra E tem uma perguntinha aqui Já que vocês sabem como se faz isso vamos ver se vocês se lembram de tudo Que material está faltando para que seja possível a formação das sombras? E aí? Nós precisamos daquele material que assim vamos dizer que é essencial para que apareça essa sombra E que material é esse? Olha aqui para o teatro Nós temos aqui a caixa temos aqui os bonecos temos os manipuladores E eu acho que agora nós precisamos de mais alguma coisa, né? Para se ter sombra nós precisamos da fonte de luz Isso mesmo Está faltando a fonte de luz na parte de trás para projetar a sombra Então sem a luz não vai ter sombra Todos respondendo Letra bonita Caprichada Prontinho? Vamos para a número 3 Ainda na página 175 No teatro de sombra o que precisa ser feito para que a sombra apareça maior? Então agora nós estamos falando do teatro Para a sombra ficar bem grande o que nós precisamos? Nós temos duas alternativas A primeira Colocar o boneco mais perto da fonte de luz Será que se ele ficar bem pertinho ali tampando a fonte de luz a sombra dele vai ficar grande? Ou a gente vai ter que colocar esse boneco bem longe da fonte de luz? Hum... Pensando junto comigo Cabecinhas pensantes Acharam a resposta? Isso mesmo Nós temos que chegar perto Quando chega perto a luz fica interrompida e aquela sombra vai ficar bem grande Isso mesmo Podemos prosseguir? Responderam corretamente? Então agora a página 176 Na página 176 tem o exercício 4 e ele pede para você Faça um desenho sobre a lenda chinesa do teatro de sombra e não se esqueça de colocar todos os elementos necessários para a formação das sombras Então vocês vão fazer essa atividade individual e depois que ela estiver prontinha e bonita vocês vão enviar para a professora de vocês Tudo bem? Caprichem usa a criatividade lápis de cor bem bonito esse desenho hein? E estamos chegando ao final de mais uma aula Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o teatro de sombras E para terminar vai aparecer os nossos artistas do segundo ano Isso mesmo Quero ver quem vai aparecer na nossa telinha hoje Olha só O Leonardo William Menezes do segundo ano B lá da escola Dorival Teixeira Olha só que legal usando a criatividade fazendo a sombra ali com as mãos Lembra do nosso desafio? O Matheus Marques do segundo ano C da professora Ana Carolina da escola Olga Birrachir de Moraes Criativo também hein Matheus? A Maria Laura do segundo ano B da escola Dorival Teixeira Olha que legal ela criou um animal E por hoje vamos ficando por aqui A aula de ciências acabou mas a da história e geografia já está chegando E fiquem ligados porque tem um vídeo super legal para começar a aula de hoje turminha do segundo ano beijão no coração e a gente se vê na próxima semana Tchau Seu mestre mandou Fazer o quê? Levanta a mão direita Aí Seu mestre mandou Fazer o quê? Levanta a mão esquerda Seu mestre mandou Fazer o quê? Levanta o pé direito Seu mestre mandou Fazer o quê? Levanta o pé esquerdo Aí, seu mestre mandou Levantar a mão direita e o pé esquerdo A mão direita e o pé esquerdo Direita e esquerdo Tchau, manda tchau Tchau